Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone ou WhatsApp 9659-5761. No final da tarde da segunda-feira, 26 de outubro, a Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência em uma residência no bairro Wolf, que encontrava-se com manchas de sangue na janela e exalava forte cheiro na rua. Os policiais militares entraram na residência e encontraram o corpo de Adenilson Silva, de 32 anos, conhecido como Coringa, deitado de bruxos na cama com um ferimento na cabeça. Na volta do corpo havia uma grande poça de sangue. O Departamento Médico Legal de Camacô foi acionado para remoção do corpo e a Polícia Civil investigará o caso.